E aí Aê Cacai, comprei o ônibus Cacai, então eu uso da Play Store, hein? Primeira vez, ônibus G8, eu vou ser uma Play Store, primeira vez. Passa, vai ser só esse carro aqui, passa, vai ser só esse carrado aqui, vai ser só esse carrado aqui. Nessa carrada, nessa carrada, eu vou chegar nível 5 nessa carrada, aí já compro o Bob. Nessa carrada, eu já compro o Bob. Nossa, nossa, acho que eu gostei da Play Store, hein? Vamos apoiar o Aê, você só vai. Vai. E pronto, enxerga, enxerga. Eu tô com, eu tô nível 0, 44 mil só. Eu vou, eu vou girando a roleta, girando a roleta, a gente. Agora está top, cacau. Calma aí, filhão, deixa eu sair daqui. Tem a dor de ônibus. O de ônibus. O de ônibus não tá aí fazendo carrada de ônibus. Não vai pra trás aí, mano. Não vai pra trás. Como que eu vou pra trás? Parece que tem um cara lá na minha traseira lá. Entra. Caio, já vou indo botar pressão pra ser rápido pra descarregação. Fechou, meu querido. Eu já boto pressão. Vou pegar rápido. Opa. Eu não vou te montar, mas o cara só vai te montar. Vê longe. De ônibus, rapidão, pai, de ônibus. Passa a carga. É porque chega em B. Vai chegar em B. Caiu. Eu acho que vou comprar o Bob e o OVM. Tô com ônibus aqui. Meu jogo tá muito bugado aqui. Tá. Resolução tá no mínimo. ным... . E aí Caio, só vou fazer quando fazer carro de caminhão, só vou entrar de ônibus, que eu não tenho caminhão. Chama, meu querido. E aí Caio, ônibus, você saiu de Belém? Você saiu de própria? O G8 chega em Belém sem acontecer, sabia? Fica, e se você sair de própria e sem parar no posto, o G8 abastece. É, o G8 chega em Belém sem abastecer, se sai de própria e rapidão chega. E aí 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 Ô Cacai, bora uma 150? Não tem, é pago, se eu que é pago, se não. Cacai, o ônibus é muito rápido, eu já tô perto de pico. É um ônibus da coisa, onde tá aqui pra ali é um pico. Passando isso aqui é o último sábado, isso aqui é live, e amanhã é amanhã. Tá muito da hora, Cacai, foi armadinho. Ah, isso aí, o que eu te falo é... É da hora, Cacai, só que demora, você tem que saber economizar pra não perder dinheiro. Ah, eu começo bem, eu começo bem. Eu tô com ônibus aqui, Cacai, tô nível zero, será que eu consigo comprar o Bob? Fazer muita carra... Toma, fiz 126 no ônibus, rapaz. Que? Só eu jogar, né, Cacai? Só jogá-la, só jogá-la, só jogá-la. Uh, segredência, cala lá. Acho que eu vou hoje o dia 8. Ó a minha slide. Ó a minha slide. Tá bem, como eu achava, eu sou a versão do dia infinito. O tempo que eu tava a versão do dia infinito, é o termo do dia 8. Então seja... É só jogar, amigo. Passa aí, só jogar, vou jogar. Essa viagem aqui, acho que eu subo nível 5. Já eu ganho um dia... E também, outra coisa. O que eu faço a versão do dia infinito? Porque o Messi, por isso, atrapalha muito. Então é, mas é outra coisa. Ela joga na torreça, tu fica na pista. Traz um bobo. É, então eu só vim pra parar de ficar com esse caminho no dinheiro do jogo. Pois é, vem um... 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 Um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. Exemplo. Vem as carretas pra porta de atração e tal. Estão no 8 a cara. Você tá com o dinheiro no jogo, tu já compra logo direto. Quem não tiver, vai ficar na pista. Entendeu, meu garoto? Tá com a parada? Vai vir comigo com o dinheiro do jogo, só por... O jogo vai dar sorte não, então me jura ainda. Ninguém sabe. O Messi tá calado. Por quê? Ele tá trabalhando no outtrack. Mas... O que eu sei que tá trabalhando no outtrack, quer dizer que... O outtrack vai ter uma bota 3A. Que nada. Acho que o outtrack tá quase pronta. E tal. Aí a gente tem esse mensagem. Aí a gente monta só o outback. Outback vai ter um outback. Que vai ser mesmo que o outback e o outtrack é conectado. Todo que vem um outtrack, tem um outback. Ou seja... Vai nem bater nenhuma para usar o outback. Que vai ter uma... Vai ter uma que chama de ser um ônibus. Que vai ser um ônibus e tal. Que vai ter 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 um ônibus e tal. Coberando o outback, fazer um teste. PÁ! Abre os outback. Depois dos outback, ela chega no dia das jogos. E como os outback não tem uma bota atualizar. Que vai ter uma... Ah fi, achei que está desceando de novo. Ou seja... Mas tá... Que, a gente ainda está injureindo. Calma. Tá injureindo. Estamos injuro, com a minha voz, Tendo para pensar... Negócio de novo aí. Opa, Carlos. Que a gente já está atrapalhando todo o ponto 15 daquele. Imagina com a carreta. o ônibus é muito econômico, eu vou pra Belém e saí de Belém é, meu ônibus tá pagando 18 mil só, nem pagando 20 mil mas quando vem essa carreta vai pagar 50 mil ninguém sabe, uma coisa que você sabe, você não sabe igual o outro trecho né Caíto não fala assim trecho não, aí, aí presta atenção, presta atenção aí, não vai entrar carreta nesse jogo não gente é por causa da física do jogo, não tem condição de ter carreta já o porguém falou, tá ligado, o porguém vai depreste, quando vai vim, vai vim tá confirmado Caí, eles não botaram carreta nessa atualização só pra segurar a galera, a galera tava pedindo muita atualização a gente vai segurar, pra segurar o povo e eles já trabalham no note 3 e eles já trabalham no note 3, não sei, é pra chorar pra eles, é pra chorar pra eles e tal já que atua o jogo de novo, mais uma vez não tava achando que o NADA atualizou, acharam que isso aí ia atualizar o Dejavis lá em dezembro matam os dois cedo, NADA, do NADA do NADA, do NADA eu acho que o Rodrigo tá falando do OLDT porquê foi MAPA e VISUAL o MAPA e VISUAL o MAPA e VISUAL tá no TIDALTOWN tá no TIDALTOWN do complexity do BISHO OLDTREK da na Capa, OLDTREK ah, foi o do OLDTREK também esse deróibe não deve tá longe do NADA, PUM, do OLDT BUM é um problema com o Emerson Bug, lá onde chega é uma novidade do Dreyer os Jovens Rodrigo, quem me falou as novidades do OLDTREK vai vim MAPA DE NEVE pro WTD Mas, mas antes disso, antes disso, ele falou mapa e visual, mapa e visual, mas a chave tá falando do Old Trek, não do Dreadjovens, e do nada, atorizou o Dreadjovens e o Esquimundo Dreadjovens, ontem, ele falou que o Emerson aqui atorizou o Dreadjovens, ou seja, o Emerson, o primeiro jogo tem por idade, Dreadjovens, segunda por idade, o Old Trek, terceira por idade, o Old Bunch. Eita, pega, fiz 130 no ônibus. Agora, agora é o Old Trek, depois é o Old Bunch, quase o Old Bunch de novo, até o final do ano, porque já é o final do ano, acabou e tudo já. Vamos aguardar, vale, encarreta, vale, ninguém falou, eu deixo o Fuguinet pra mentir. Minha fixe foi, né, não é me dizem aí. Obrigada, galera, eu tô falando mesmo. Apasse a palavra, eu apareço a porta, agora eu apareço a porta, eu apareço a porta, eu apareço a porta, eu encontrei. Por favor, eu vi. E aí Opa, cara, eu quero que o bagunção O, 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 sem nome O, o, sem nome O, o, sem nome Pode escutar o sem nome Bota, bagunção, pode escutar o sem nome aí Caixa Vele aí Vem com o o unknown Que não sou eu Não sou eu não, é o que o Acai 所以 aqui, comigoAG Pode vir,faced, agora Cadê a bagunça Cadê o bal anos Cadê a bagunça Cadê, cadê, cadê Cadê a bagunça agora Cadê Não fala, não fala. É o Pá Barça Luz de Infinito. É o Pá Barça Luz de Infinito. É o Pá Barça Luz de Infinito. Cadê? É o dia de Infinito que eu tinha essa bagunça. Quando lançou o dia de Infinito, virou uma bagunça. É exato. Agora, eu vou do outro lado. A parte de amanhã, a primeira coisa é amanhã, né? Porque amanhã vai ter uma aula com o outro lado do Aliás, que pode estar lá do Aliás um pouco. Ah, eu vou do outro lado de amanhã de novo. Vamos ver. Ah, gostou. Estão de férias? Estão de férias? Estão de férias aí? Estão de férias? Ou tem aula ainda? Tô amigurizado? Tô amigurizado. Então, vou entrar no domingão, vou chamar a área de 9h até... Ou vou entrar de 8h até mais 11h que no outro. Pode ser, então? Pode segurista. Tá de férias? Oi? Tá de férias? Não, tô de férias. Tô de férias o ano inteiro agora. Quando chegar mês de novembro, eu não vou mais pra escola, porque já é férias. Mas não, não. O meu agora... Agora eu vou cargar um serviço pro meu agora. Que merda, mano. Perdi uma carga de 18 mil. Palavriada, uma palavra... Palavriada. Eu já vou... Vou perder uns 18 mil, Cacai. Me ajuda. Ô, Cacai, não sei, mano. Tô nem enxergando mais no mapa. Estrada de Belém, me ajuda, por favor, eu não quero perder essa carrada. Tá onde, tá onde? Aqui, Estrada de Belém, Caio. Estrada de Belém, Caio. Estrada de Belém, Caio. Olha o mapa aí, onde eu tô, Caio, olha o mapa. É por isso, mano, na subida aqui, eu tô 104. Olha o mapa, Caio, me ajuda aqui. A gente vai chegar aí, tenha calma, meu filho, a gente vai chegar aí. Quando chegar aí, espera nós aí. Calma aí, vai chegar aí, calma, tomou longe. Tomar, sabe, os pilos agora, os pilos é Belém, calma. Caio, você vai me ajudar? Eu vou ajudar, meu querido. Calma, dá os pilos aí, amigão. Ele anda rápido e não é um flash não, vai chegar aí não, amigão. Não é a subida que pesa o ônibus. Faça que o ônibus leva a gente. Quem? Quer subir, não vai passar aí de mobilização. Calma. É demais, amigão. Tomar água com açúcar aí. Sim, meu querido, bote o outro. Risos. Saia, amigão. Você está preso aí. A gente está preso aí. A gente está preso aí, porque você foi cortar o caminho. Não se corta caminho, se anda na pista. Coitado deus. Que lindo, pô! Vem da arma, coloca fogo, vem da arma. Eu nunca vi um caminhão. Aí fica preso no meio das aulas, pô. Não tem, não tem a proeza de andar na pista. Tem que respeitar a sinalização. Deve dar reais se tu ficar... Tença cacane. Tem que ficar largou, pô. Pô, agulizado. Ô Caio, ao invés de se virar, mano, cê vai reto, mano. Caio, espera aí pra Caio, por favor. Carrega pra Belém, vou dar pensada de ouro, meu querido. Vou ligar lá ajudar o Luan. Carrega pra Belém, meu querido. Carrega pra Belém, tranquilo, meu querido. Quer até ajudar o Luan. Até abaixo de cinco que vou gastar um dito do cacete pra ajudar ele. Vai reto aí, mano. Não vira. Por que? Deve virar, mano. É pra Belém, meu querido. Ô meu Deus, é pra virar, mano. É pra Belém. Mas se tu ir resto, também vai pra Belém, mano. Vira, mano. Como é que os carros me ajudam, mano? Não posso perder esse carro de dois mil e dezoito mil, não, mano. Ah, mano. Eu fui reto, mano. Cada um sabe com os carros, meu querido. Só que pode demorar mais. Enfim, agora já foi, mano. Eu fui reto já. Ô Caio, entra pro mato. Entra no meio do mato que tu acha aí. Olha o mapa. Gente, vamo. É barriga demais, mano. Na pista, velho. Na pista. Na pista. Eu tô preso, dá pra me tirar aqui. Mas falta, e aí fica preso lá, hein? Falta é. Como cê fica preso? Acabei de dormir no volante. Cara, me espera. Já carreguei. O cara aí, ó. O cara aí que tá perto de mim, entra no mato. Tu pode se botar lá do ADD, Mario? Só perguntar mesmo. Tu vai lá do ADD? Tempo. Tempo que eu não vou na live do ADD. Muito tempo. Ah tá, né, velho. Mas tá, se perguntar mesmo. Tu vai entrar lá pra tirar o papo aí lá também. Agora, agora eu tô pensando. Aqui, G8. Me ajuda, G8. Aqui, ó. Aqui na tua esquerda, G8. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Hoje eu só... Hoje eu só passei na live do ADD. Dê o like. Que nem com certeza. Ei, me banie, me banie. Elyppe, acabei dormindo no volante. Ai, desce. Vai pra cama. Tá na hora de você dormir, hein. Caio, me ajuda, Caio. Não de lá eu vou ficar preso, ô Luan, eu vou ficar aqui agora. Não vai? É su... Só bater aqui de lado. Pode ficar preso aí, Luan. Só bater de lado, Caio, bate de lado aí, tio só. Aí é um lago, mano. Você ficou preso no lago, velho. Vou ficar preso, tá consigo, Luan. Ó, eu fiquei preso, velho. Caio, pera aí, eu tô te ajudando. Calma aí que eu vou tirar vocês aí. Calma aí, Caio, calma aí, Caio. Calma aí, Caio. É muito barbeiro, tá doido. Calma aí, Caio, calma aí que eu vou tirar tudo aí. Calma aí, ainda bem que eu vim pra cá, cara. Ainda bem que eu vim. Se você ficar preso, quando eu vou ajudar alguém, eu fico preso. Ô, Caio, se você ficar preso, vocês me avisam que eu tô chegando aí. Tem um aqui pra ajudar. Vai de ré não, senão você vai ficar preso. Tem que ir muito rápido. Tem que ir muito rápido. Tem que ir muito rápido. E aí, valeu, Caio. Ô!